Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em Lisboa do funeral do ex-presidente português Mário Soares, considerado um dos grandes nomes da democracia na Europa. O presidente da República, Michel Temer, chegou na madrugada de hoje em Lisboa para prestar as últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, que faleceu no último sábado aos 92 anos. No final da manhã, Temer foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio de Belém, sede do governo português. O presidente Michel Temer enalteceu a grandeza do ex-presidente português, Mário Soares, e ressaltou a importância das relações entre Brasil e Portugal. Esta conjugação histórica entre Brasil e Portugal, que vem já naturalmente há muito tempo, foi reforçada no período em que sua excelência, o ex-presidente, ex-ministro, ex-parlamentar, Mário Soares, intensificou enormemente as relações com o nosso país. No início da tarde, Temer e outros chefes de Estado participaram da cerimônia fúnebre, no Mosteiro dos Jerônimos, onde Soares foi velado. Após a cerimônia, Temer se dirigiu para a base aérea Figo Maduro, de onde retornou para o Brasil. Mário Soares teve uma extensa carreira política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente e primeiro-ministro de Portugal. No ar desde 1935, o programa de rádio A Voz do Brasil está de cara nova. Um dos novos quadros traz para o estúdio convidados do governo federal, que respondem ao vivo algumas dúvidas dos ouvintes. Hoje, quem está presente é Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Um dos temas da entrevista é o investimento em pesquisa como uma ferramenta do desenvolvimento econômico. Vamos acompanhar um trecho. O que o governo está fazendo para melhorar isso? Bom, primeiro é importante registrar a importância da internet no mundo de hoje. Cada vez mais, a internet é a principal parceira do ser humano. A internet nos ajuda a monitorar a geladeira, acender a luz de casa quando você está fora, a tomar providências na sua casa, no seu escritório. É o mundo da internet, até porque existe hoje o projeto Internet das Coisas. E é evidente que nas regiões mais distantes do Brasil, do ponto de vista econômico, as empresas têm menos interesse. Essa é a razão do governo obrigá-las, contratualmente, a investir nessas regiões. Existe um plano diretor de investimento. Esse plano diretor, a sua implantação é mais lenta. Mas, seja através da nova lei geral, que prevê investimentos muito expressivos, seja com a fiscalização da Anatel e a utilização dos recursos da multa, nos possibilitarão cada vez mais chegar a essas localizações distantes e que também são muito importantes para a gente ter um Brasil cada vez mais igual. Ministro, em março, o governo deve lançar aí uma parceria com a França, um satélite para o espaço. Na prática, quais são os benefícios desse satélite para a população? Em primeiro lugar, no campo da segurança nacional. O Ministério da Defesa, ele terá exclusividade em faixas desse satélite, tendo, portanto, a sua autonomia em relação a políticas de monitoramento, fazendo com que o Brasil tenha, com isso, a sua segurança nacional aperfeiçoada. No que diz respeito aos outros espaços, do ponto de vista comercial, será uma operação que trará recursos para o Brasil, para o governo, e, do ponto de vista de consumidor, vamos poder chegar melhor em algumas políticas públicas, principalmente comunicações, como agora há pouco, vocês estavam citando, a internet nas regiões mais distantes. Via satélite, nós vamos chegar lá de uma maneira muito mais rápida, uniforme, e, com isso, acelerarmos a implantação desse Brasil mais igual. E o Brasil mais igual no mundo de hoje é aquele que a população tem acesso à saúde pública de excelência, ao ensino público e também à internet. O satélite vai agilizar a implantação da internet nesses locais distantes. Outro grande projeto desenvolvido pelo Ministério é o cabo submarino entre o Brasil e Portugal. Qual a importância desse projeto? É um projeto de redundância, não é? É um projeto que nos permite, como eu dizia agora há pouco, trazer mais segurança para as nossas informações, para a nossa internet, trazer, enfim, a possibilidade do Brasil cada vez mais ocupar no cenário da economia mundial e da tecnologia um espaço de destaque. Agora, ministro, um assunto que tem impacto direto na população. Como é que está o processo de desligamento da TV analógica em todo o país? E que balanço que o senhor faz dessa medida? Nós estamos aqui em Brasília. Há algumas semanas, Brasília suspendeu o sistema analógico. Hoje, 100% das pessoas em Brasília só têm acesso à TV digital. Já tínhamos, na cidade de Rio Verde, em Goiás, no ano passado, proporcionado também essa migração. Foi um piloto. E agora, São Paulo e outras localidades do Brasil. Está previsto para março em São Paulo. Existe um rigoroso controle mediante pesquisas que indicam quando atingiu todos os lares do percentual de 93% para que possamos fazer essa migração. Mas a experiência de Brasília foi muito bem sucedida. Vocês que nos ouvem aqui em Brasília sabem disso. Não tivemos um único problema. As operadoras estão felizes. As operadoras de rádio difusão também. E agora, muito confiantes com o êxito da experiência de Brasília, que nós vamos ter o mesmo êxito em São Paulo e nas outras localidades que sofrerão dessa migração a partir desse ano. E, ministro, está no Congresso Nacional o projeto de lei que muda a lei geral de telecomunicações. O que a nova lei representa na vida das pessoas e quando essas melhorias começarão a ser percebidas? Antes de falar da lei, só complementar a questão da migração, é importante registrar a qualidade do sistema digital. A nitidez. E isso faz com que o usuário tenha um melhor serviço. Hoje, as pesquisas já têm sido feitas junto aos usuários, mostram que eles estão apaixonados pelo sistema digital. E isso vai acontecer em todo o Brasil. Voltando agora a essa última pergunta, a lei geral de telecomunicações é uma lei muito importante para o país. Há 25 anos atrás, no governo do então presidente Fernando Henrique, nós tivemos naquele governo algumas marcas importantes. O plano real, que trouxe conquistas importantes. A estabilidade econômica e também a lei geral de telecomunicações. Hoje, o Brasil é um país avançadíssimo em relação às telecomunicações. Quem diria que nós teríamos aí hoje os iPhones, os iPads, essa relação tão próxima com todos por conta desses equipamentos, dessa tecnologia. O telefone fixo, a gente nem se lembra, às vezes, que ele existe. Eu sempre cito o meu caso, meu apartamento em São Paulo. Às vezes, eu moro num prédio, eu quero falar com o porteiro. Em vez de eu falar com o porteiro através do interfone, eu falo através do celular. Porque eu sei que, às vezes, não está na portaria, então eu já ligo do meu celular para o celular dele. Essa lei geral, ela vai proporcionar ao governo brasileiro contar com recursos muito expressivos vindo da telefonia fixa, em especial fruto da avaliação do patrimônio que compõe hoje essa telefonia, parte do patrimônio que deverá, no ano de 2025, ser devolvido para o governo brasileiro. Você acompanhou ao vivo um pouco da Voz do Brasil, que hoje está sendo apresentada pelos jornalistas Nasi Brum e Gabriela Mendes. A Voz do Brasil vai ao ar todos os dias, às 19h, e leva até você as notícias do governo federal. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8h da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.